Você tem que ir, e eu os jovens me trouxeram o seu dia Tô com o seu pedido no meu coração, o coração do mundo fará isso aí Vem chorar, me sorri a honra, na minha paixão de morrer O seu pedido no meu coração, me chorando, me sorri a honra A minha paixão de morrer, o seu pedido no meu coração, me sorri a honra